Muito bem, muito bem, olá pessoas, eu sou o Paulo Coi, estamos aqui de volta com a nossa série de... Já fala Star Wars, que a gente tava falando de Mandaloriana aqui na live, de Dragon Age Origins, espero que vocês estejam curtindo. Inclusive, se vocês não entenderam isso, os vídeos aqui do canal são gravados ao vivo no meu canal do Twitch, o twitch.tv.paulocoi. Então se você quiser participar desses bate-papos, assim, toda vez que eu encerro a gravação de um vídeo, eu fico ali um tempinho trocando ideia com a galera no chat. E assim, é um tempinho bem considerável, sabe? Então se vocês quiserem participar desses bate-papos que rolam durante as gravações e nos intervalos entre o vídeo e outro, me sigam no Twitch, twitch.tv.paulocoi, vai aparecer aqui agora, daqui a pouco, não sei, você já apareceu. Me segue lá, cara, você quer muito legal as gravações aqui ao vivo, beleza? E vamos lá, pô, a gente tá toda hora interrompendo aqui, a gente quer conversar com o Grande Carvalho, vamos lá. Agora acho que a gente vai conseguir conversar com ele. Olha aí o Barbárvore, a pior parte de toda a trilogia de Star Wars no cinema... Star Wars, eu tô louco. A pior parte de toda a trilogia de O Senhor dos Anéis no cinema são as cenas do Barbárvore. Cara, eu sou fã de Senhor dos Anéis. Eu estou montando uma... Uma... Um painel pra tatuar meu braço esquerdo todo de Senhor dos Anéis. Mas é um porre o Barbárvore. É chato no livro e é chato na porra do cinema. É isso. E agora a gente vai jogar o Barbárvore no... Dragon Age. É... Eles não estão deixando migalhas das outras... É... Mas não, eles estão deixando migalhas das outras pra te atrair. Saquei, saquei, saquei. A gente tá falando aqui do Star Wars, que o Mandaloriano tá fazendo um serviço de trazer o público pra ir consumir as outras mídias de Star Wars, as outras séries. É bem bacana isso. É... Vamos lá, hein. É... Você não vai atacar, vai? Persuadir. Você não consegue me ver? Eu sou um lobisomem. Não, cara. Eu não preciso persuadir desse jeito. Você não consegue me ver? Eu sou um humano. É... Como você consegue falar? Como eu falo? Ah, caraca. Ele fala rimando. Ah... Você não consegue me ver? Eu sou um humano. Ah... Sim. I amado. Eu lembro teu nome. So brief of life, and all but blind. To the peril you cause, the lives you take. Such chaos is sown within thy wake. Deixe-me um momento para me abençoar. Eu sou chamado o Grande Oque, às vezes o árbitro antigo. O mundo está, certamente, cheio de criaturas maravilhosas. Cada dia vemos algo que nunca pensamos de possível. E, se você acha muito mais rápido, eu posso perguntar de você, Abun? São fãs do jogo Borro dos Gate, Borro dos Gate 1 e Borro dos Gate 2. E eles são os responsáveis pela tradução do primeiro Borro dos Gate 2, lá da década de 2002, se não me engano. Eles fizeram a tradução. Eles fizeram a tradução do Borro dos Gate que a gente está jogando atualmente, o Enhanced Edition. E eles traduziram o Dragon Age Origins. Meu irmão, os caras, eles poderiam ter simplesmente traduzido na moralzinha. Mas os caras fizeram a tradução de forma com que as rimas que o Barra Bárbara faz em inglês também sejam rimas em português, brother. Porra, eu queria muito parabenizar esses caras. Eu nem sei quem são esses caras, mas eu sempre acompanhei o trabalho deles e eu sempre fui muito, muito fã, tá ligado? Parabéns mais uma vez à galera do Avengers of Baldurã. Incrível, incrível, incrível. Ah, ok. O que é você exatamente? Olha lá. Por que você fala em rimas? Não, vamos perguntar pra ele primeiro quem é, o que ele é. Ok. 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 Ah, meu irmão. Inacreditável, velho. Nossa Senhora, cara. Há outros como você? Há muitas pessoas apenas como eu, mas loucos eles são. Eu não vou mentir. Um espírito se encaixar dentro de um árvore. Sem boca para gritar, ou olhos para ver. Um cajão de bach, um prisioneiro, uma coisa de rage, onde a natureza está. Então, se tornou silvão, eles se tornaram. Mas eu não sou o mesmo que alguns. Eu acerto o meu casamento morto em casa. Eu não sinto a necessidade de rir e rir. Por que você fala em rimas? Eu não sei. Por que você não? Teus palavras parecem brincar, um brilhante. Talvez um espírito de poeta em mim. Isso me faça um árvore? Muito legal, velho. Live de 24 horas? Ainda não. Ainda não, vai demorar um pouco. Eu preciso de 1k de followers aqui na Twitch para fazer uma live de 24 horas. Uma árvore poeta, sim, eu entendi. Foi só um simples gesto. Um gibe para entretener o meu guest. E o favor que você mencionou, eu gostaria de saber mais sobre esta floresta. Vamos lá. Eu só posso falar sobre o que uma floresta pode ver. Ela pode não te ajudar, mas é suficiente para mim. Porque a chama de floresta brasiliana é exatamente. Caraca, meu irmão. Sim, 4 perguntas. Todas rimadas. Olha o trabalho que esses caras tiveram. Isso é só um nome humano. Um lugar colocado nesta terra, seu aclame. Um aclame que eles roubam de elvas anciãs, Elfos viviam aqui? Foi as Elfos que plantaram as regras, que criaram a floresta, que viram para suas necessidades. Mas isso foi tudo, tão longa atrás. Que eles estão mortos. É tudo que eu sei. Fucisse, cara. Nem bom e nem mal. O meu personagem, ele se chama Mago Talarico. Já fez algumas talaricagens, inclusive. Mas, ele não é bom nem mal. Ele é um cara que deseja, acima de tudo, poder. E não permite que ninguém impeça que ele alcance os seus objetivos. Mas, ele é um cara honrado. Ele é um cara que sabe que se ele quer governar, quer ter poder sobre os outros, ele precisa que existam outros para que ele possa estar por cima deles. Entendeu? Então, por isso, ele é um cara que não necessariamente deseja o mal. Mas, é um cara que deseja poder. é porque a Winnie é para o bem e o assassino que você tem no grupo, na party, é mal. Pois é, meu amigo. Aqui, eu sou a cola que junta tudo. O bem e o mal. Olha aí, que bonito. O que aconteceu aqui na floresta? Vamos lá. Uma grande guerra, talvez. Eu não posso dizer. Eu não estava aqui quando ela caiu. mas muitas mortes aqui, todas as mesmas. E com as mortes, os espíritos virem. Os espíritos entraram corpo e árvore, e a maioria se estivesse como você pode ver. A floresta tinha um espírito de sua própria desde o tempo quando as primeiras as árvores foram sown. Talvez ela morreu da tristeza aquele dia ou talvez ela simplesmente fugiu. Ou talvez as mortes são as as que se culpar. Porque o dia que ela saiu é o dia que eles virem. não peguei direito essa parte. Primeira vez jogando? Não, cara. Com certeza não. Acho que é a quinta vez que eu estou jogando o Dragon Age Origins. Mas, por mais que eu seja fã do Dragon Age Origins, eu não joguei nenhum outro Dragon Age. Então, a ideia aqui dessa série é jogar o Dragon Age Origins, depois jogar o Dragon Age 2, para depois jogar o Dragon Age Inquisition. Entendeu? Por isso que eu estou jogando o Origins primeiro, que a gente vai montar aquele save que a gente vai carregar até o final. Porra, eu queria rever esse diálogo. Não compreendo. Eu falo tão claramente como eu vejo. Mais do que posso ser. A maioria do que foi é sobrevido, deixando apenas uma espécie. Talvez algumas ruínas restam livres de rotam. Eu não conheço onde eu não vejo eles. No centro da árvore, as árvores morrem, ou vão as histórias que meus companheiros contam. Mas elas não podem ser seguidas lá. A árvore protege as árvores. Talvez as árvores usam magia para comandar as árvores. Tudo que eu sei é que elas se movem como puder. é que é que é outro tipo outro jeito de chegar no centro da floresta. Performe o boon como eu pedo e eu vou te recompensar E roubar um acorno. A gente tá jogando assim na paz, no nosso ritmo, a intenção é zerar o Dragon Age Origins ainda em 2020, mas vamos ver se a gente consegue devagar, Dragon Age Origins é a série mais assistida do meu canal, antes era o Bald's Gate, mas recentemente o Dragon Age Origins passou a marca, então vamos investir no Dragon Age Origins e tentar trazer a galera que curtiu o Dragon Age Origins, por Dragon Age 2, depois pro Inquisition também. É a série mais... Hum, tive uma ideia, mas... Vamos lá, então um ladrão roubou o testículo da árvore, e aí a gente vai ter que... Se você quer, quer de volta, certo? O que tem de tão especial em um testículo? Você tem dois? Ou uma bolota? Vamos lá, vamos tentar explicar o que é a bolota, né? All I have is my being, my seed. Without it, I can't go, indeed. I cannot go and seek out, yet I shall die if left without. Ok, eu poderia procurar sua bolota. O que eu ganho com isso? Vamos lá. Pera aí, meu irmão. O cara... Vamos lá, se eu entendi. Ele quer que eu vá buscar o testículo dele. Isso é muito escroto. Ele quer que eu vá pegar o testículo dele e ele vai me dar com recompensa o prepúcio cortado lá da fimose? Ou ele fez a circuncisão e vai me dar o... Tá tudo muito errado, velho. Essa... 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 Essa missão tá muito errada. Eu vou te contar, viu, velho? Eu vou te contar. Eu tenho que fazer cada coisa. Eu vou um dia... Nossa senhora. Eu vou fazer uma missão numa mesa de RPG que a pessoa tem que fazer isso. Que bem a tua... Nossa! Que bem a tua madeira me fará, meu amigo. Que bem a tua madeira me fará. Essa missão tá muito errada, bicho. Eu poderia simplesmente pegar da tua madeira se eu quisesse. É claro que a gente tá colocando aqui uma pimentinha nesses diálogos. Vamos lá. Que bem é que sua madeira vai me fazer, queridão. Ó, gostei. Gostei. Acho que seria melhor simplesmente te matar. Eu prefiro que você me ajudasse a encontrar a presa seca. Essa parece ser uma boa recompensa. Vamos lá. Chega de brincadeira, né? Mas muito escroto. É muito zoado isso, cara. Muito bem, eu te ajudarei, cara. Vamos lá. Matar a presa seca e levar o coração dele para Zatharin. Recuperar o testículo do eremita louco. Você encontrou um silvano amigável na floresta brasiliana que fala através de rimas estranhas. O grande carvalho alega que um eremita louco da floresta roubou sua precisão... Sua preciosa bolota. E ele lhe pediu para recuperar. Lá em cima. Vamos nessa. Meu amigo. Eu tenho que encarar cada uma, viu? O Awakening demora igual o Origins. Cara, eu nunca joguei o Awakening. E é óbvio que eu vou jogar com vocês. Ih, caralho. Comecei a briga com os caras errados? Não, tá certo. Lobisomem, lobo, lobisomem. Ixi. Quem vai chegar primeiro? Vamos lá. Mago Talarico. Hora de ativar os seus poderes mágicos de sangue. Comecei, deixe-nos acabar com isso. Boa. Não há glória em sangue, Jenny. Está muito bom, cara. O nome do seu magro é Vitão? Porra, por que todo mundo manda essa, velho? Tadinho do Vitão. Eu pergunto porque o Origins é mais de 70 horas, de acordo com o save. Era só curiosidade mesmo. Não, acho que não, cara. Não é tão grande quanto o Origins, não. Até porque o... O Awakening é uma expansão, né, cara? Deve ter suas 30 horas. Não mais que isso. Porra, fodeu, vai. Viver direto no Talarico. E não congelou. Agora veio muito monstro. Vamos lá, sangue. E vamos travar todo mundo no chão. Show! Estou adorando essa magia, velho. Ela é muito boa. Ela, de fato, trava os caras no chão, velho. Eles ficam com medo. Estou adorando essa magia, velho. Tetsu! Tetsu! Su pulgo! Peraí, deixa eu terminar esse combate aqui e eu falo com a galera no chat. O som do jogo está muito alto ou vocês estão conseguindo me ouvir? Vamos lá, deixa eu ver o que a galera está comentando aqui. Olha lá, o Fusisi perguntou. Porque o Dragon Age Origins tem mais de 70 horas. Mais ou menos. Acho que a última vez que eu zerei o Dragon Age Origins, eu fiz ele em 51 horas. Só que assim, eu fiz sozinho, sem estar transmitindo. Fui mais focado. Agora, transmitindo, talvez a série fique um pouco mais extensa. Tetsu CL, boa noite. Esse jogo é maravilhoso. O áudio está bom. Muito obrigado a todo mundo que respondeu sobre o áudio. E se vocês ainda não estão seguindo o meu canal, me sigam. A gente faz live todos os dias, praticamente. E é isso. E é sempre jogo desse tipo. A gente está sempre jogando um joguinho de RPG irado, ou um jogo indie. E jogo de estratégia também a gente curte. Para quem está chegando agora e não conhece o canal. Mas o foco principal é jogo de RPG clássico. Semana que vem, semana que vem não, na última semana do ano. Eu estou pensando em gravar um vídeo. Para fazer o balanço de 2020. O que eu achei do ano. Quais foram as minhas experiências. Ué? Caraca, meu irmão. E o que eu planejo para 2021. É por aqui mesmo. É uma parada que eu não faço. Eu vi um criador de conteúdo que eu gosto muito. De vez em quando ele faz. Ele faz dois vídeos por ano. Casca de ferro. Olha aí. Missão atualizada. Encontrar caça. Você encontrou um pouco de casca de ferro na floresta. O artesão valeu. Provavelmente vai se interessar nisso. Por que não corre? Ah, porra. Assusto. Por que não corre com W em vez do clique? Depende muito de como eu estou com a câmera. Como eu estou com a câmera no modo aéreo. Aí é no clique mesmo. Mas de vez em quando eu uso o W assim. Pô, essa árvore está dando trabalho. Modo mago de sangue. Eu adoro isso, velho. Ah, ela imune a minha magia. Mas também está quase morta já. Me prendeu, é desgraçada. Eu uso o mouse e mais para pegar o loot. Mas assim, para a minha... Quando eu ando pelo mapa, eu utilizo o AWSD mesmo. Normal. Ué. O cara era para estar aqui, não? Ele vai estar em outra parte do mapa, malandro. Salvar o jogo. Olha as ralas aí, ó. O cara, quando eu falo, rala. Minha cabeça... Maldita, automaticamente completa. Rala, ralando tchan aí. Rala. Eita, porra. Caraca, os lobisomem também vêm num crowd. Vou te contar, viu? Bora. Magia de sangue. Treme, treme. O bom dessa magia do treme, treme é que ela só ataca os inimigos, velho. Isso é muito bom. Conheceu o RPG quando? Qual RPG, cara? Vai ter uma bolinha de fogo aqui. Uh! Alguém passou de nível. Olha aí, o Zebra. Vamos lá, gente. Continua batendo. Vamos lá, gente. Porra, o cara tá na capa do Batman, velho. RPG de mesa. Cara, eu conheci o RPG de mesa em mil novecentos e noventa e... Oito. Não, noventa e sete. Vamos lá, meu amigo Zebra. Ladinão da massa aí. Destreza trinta e oito. Puta merda. Vamos lá. Só a grosseria. A destreza faz o quê? A destreza é a medida de agilidade, reflexos e equilíbrio. Uma destreza alta melhora a chance de acertar um personagem. Torna o personagem mais propenso a esquivas e ataques. E contribui no dano do efeito por armas perfurantes como adagas ou flechas. Meu personagem não tá com adagas. Por que ele não tá no automático mesmo? Ah, porque eu tava colocando isso aqui, né? Pra ele abrir... Anterior. Volta. Vou ativar o automático dele. Ah, porque você ativou o automático. Não sei o quê. Todo mundo pergunta. Então, eu gosto de jogar o jogo... Então, existem formas de jogar videogame. Principalmente jogos de RPG. Você pode jogar o jogo de RPG como se fosse um jogo... Onde você tem que montar builds e... E... Montar combos. E... E... Extrair o melhor dos personagens. Escolhendo... Táticas e habilidades. Skills. E aí você escolhe o que cada um dos personagens... Como eles vão evoluir e tal, 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 tal. Tem esse jeito. Tem um jeito que eu gosto de jogar. Que é o seguinte. Eu... Tenho o poder... Só e somente só... Do personagem... Que eu criei. Ele é o mago talarico... E eu escolho o destino do meu mago. E o que ele vai fazer no combate. As coisas que ele vai aprender. Os outros personagens... Eles têm vida própria. Então, quando eles passam de nível... Eu prefiro que o jogo fique no automático... E ele siga o caminho dele. Entendeu? Eu acho que assim... Esse tipo de jogo... Eu gosto de jogar desse jeito. Eu enxergo... Eu... Eu consigo... Ficar mais imerso... No mundinho de um jogo de RPG... Quando eu jogo assim. Claro que em alguns momentos... Por exemplo... O Zevran... Ele não tava legal abrindo fechaduras. Aí eu tive que customizar um pouquinho ele... Pra que a gente pudesse ter acesso a alguns baús. Mas fora isso... Eu deixo que eles passem de nível sozinho... E eles escolham. Agora sim... O lance do Zevran, cara... De arma. Ele tá com... A adaga do Dukan... E a lâmina do Merrick. É, tá... Tá com uma espada e uma adaga. Tá tudo bem. Dá nada não. Opa! E a Danila? Ah... Você certamente parece com um lobisomem para mim. O que houve com você? Eles... Eu sou curto. Voltando a essa criatura. A curta... Ela... Ela... Ela me põe. Eu... Eu... Falei... into the forest. As werewolves... Eles... Tocam-me... In... Mas... Eu tive que voltar. Eu tive que... Você é... Human... Eu sou. Eu... Eu... Uma das... delas. Você é uma vale-elfa? Que já se tornou um lobisomem, então. Vamos lá. O The Sun tá jogando Pathfinder, mas você tá escutando a live. Valeu, cara. Pathfinder, eu ainda não comprei o Pathfinder. Mas é porque, assim, a gente tem muito jogo pra jogar ainda aqui no canal. Então, Pathfinder pode esperar, tá ligado? Inclusive, saiu, né, a tradução do Pathfinder. Acho que saiu. Acho que foi você, inclusive, que me avisou que tinha saído a tradução do Pathfinder. Você está gravemente ferida. Deixe-me tentar curá-la. Não, eu não posso ser curada. Não mesmo por mágica. Por favor, você tem que ouvir. Meu nome é Adonaila. Meu espéu. Ele se chama Athras. Por favor, você deve trazer ele uma mensagem. Caraca, meu irmão, muito bem, eu falei isso. Mas você não está morta. Eu falei com o Athras. Ele está preocupado com você. Eu quero que ele seja em paz. O meu irmão, ele é um bom homem. Ele não pode deixar ele sofrer, pensando em mim. Caraca, meu irmão. Caraca, meu irmão. Eu preciso de respostas primeiro. Por favor, você tem que me ajudar. Vamos lá. Essa parte dos elfos é doida demais. Cara, assim... Cara, eu acho que tem... Porra, tem mais de 5 anos que eu não jogo... Tem quase 10 anos que eu não jogo o Dragon Age Origins. A última vez que eu joguei... A minha lembrança é de que a parte dos elfos era bem chata. Mas eu estou gostando hoje. A gente começou hoje a parte dos elfos. Ainda para mim, a parte dos magos é a mais chata. Mas a dos elfos está legal mesmo. Pretende conferir o Mass Effect Trilogy Remastered ano que vem? Já está agendadíssimo, meu irmão. A gente conversou no começo da live. A gente estava falando sobre o Mass Effect Trilogy. Legendary Edition, que vai sair. Que é o remaster do Mass Effect. Vai sair no final do ano que vem. E podem anotar que a gente vai parar o canal para jogar Mass Effect Trilogy. Espero que eles lancem com tradução. Acho que vai sair, né? Não é possível. A EA não está mais fazendo isso. Todos os jogos da EA lançam em português do Brasil. Muito bem, eu prometo. Então, conheço isso. Os homens não são mais violentos. Eles têm... ... 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 que irado, velho. What the hell? Que irado, velho. Tu quer... Que irado, velho. O que é que o mago talarico vai fazer agora e como ele vai fazer? Quem tá acompanhando ou quem tá acompanhando a série sabe exatamente como ele vai fazer aqui a parada. Vamos lá? Como queira matá-la. Ele vai puxar... Eu vou falar aqui, eu acho que ele vai fazer isso. Ele vai puxar aquela faquinha. Cara, ele já executou muita gente com essa faquinha. Vamos ver se ele vai fazer isso também. Tomara que sim. É agora, hein? Vamos lá, talarico. Nome decepcione. E aí, garoto. Olha aí. Esse é o mago talarico. Puxou a faquinha. A Wayne vai ficar pistola, meu irmão. Não. Ninguém achou ruim, não. Dar o lenço de Danila para o marido dela, Atras. Você encontrou um lobisomem que disse que era uma elfa chamada Danila. Ela queria que você levasse um lenço ao marido dela, Atras. E então, ela te obrigou a matá-la para acabar com o seu sofrimento. E fez como? E fez como? Puxou a lambida. Rapaz, meu irmão. Olha, eu acho que a Danila foi o quarto ou a quinta vítima da lambida do talarico. Que é essa faquinha que ele leva e executa as pessoas. Olha a história que a gente está construindo do talarico, velho. No final desse jogo, vai ser um personagem que a gente vai sentir falta. Eu vou para que lado? Vamos para o lado de cá. Eita. Eita, pega. 200 mil urso. Vamos lá. Centralizou. Mago talarico. Chama o poder de sangue. Já paralisa logo a turma. Boa. E agora, meu amigo? Só alegria. Bolinha de fogo. Eita ferro. O que é GG? Uma pedrada aqui. Já foi. E aí, o outro ursinho... Na moralzinha. Caraca, meu amigo. Mas entrou um negócio ali... No rabo do urso. Brasileiro. Brasileiro. É referência para Brasileiro? Será? Floresta brasileira? Assim. Não duvido. Não duvido. Realmente. Não, cara. Deixa quieto. Não avança, não. Não avança, não. Agora avança. Zebra, meu querido. Para trás. 200 anos de curso, Zebra. Porra. Mago talarico. Magia de sangue. Vamos prender esse arrombado no chão. Acabruco. Deu certo? Eu nem sei se funcionou a porra da magia. Transforma ele em pedra agora. Se não foi por bem, foi por mal. Pedrada na cara agora. Outro? Porra. Ih, agora tá indo em cima do talarico, vai. Não, 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 não. Resistiu. 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 Glória. 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 Não, não. Vamos. Obrigado. Obrigado. Deixar o lápide em paz, perturbar as proteções. Por que não, né? Quer moleza? Senta no pudim. Tem uma aparição lá atrás. E esse esqueleto. Tá, porra. Eita, essa aparição, velho. Porra, essa é daquela aparição complicada. Ela que tem o teleporte. Bem zoada, velho. Porra, tem um inimigo lá atrás. Um arqueiro. Porra, tem muito monstro. Todo mundo é imune. Todo mundo é imune. A minha é magia de sangue. Tá, merda. Mataram a Winnie. Eita, porra. Mataram a Winnie. Fudeu. Bem a Winnie, cara. Meu irmão. Vou sair da magia de sangue, cara. Muito arriscado. Ah, eu tenho que... Tenho que dar um jeito de... Eu tenho que reduzir... O crowd. E muito monstro. Muito monstro. Vamos lá, cheio. Toma um gorózinho aí. Pronto, já foi. Cheio, toma outro. Toma um maior. Toma um maior. Mago Talarico. Bola de fogo. Sem acertar o coleguinha. Espero que não tenha... Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? Não, 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 ele é imune O que é isso? Tem que parar esse monstro Não, 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 não Boa Hum, vou perder o cheio Se eu perder o cheio, fudeu Nada Boa, congelou Congelou Tem que dar um jeito de matar esse cara aqui atrás, velho Pronto Agora É no boss E eu tenho que ficar ligado no cheio Tenho que manter o cheio vivo Caraca, meu irmão De novo Boa Ah, não congelou Vamos lá, achei Aguenta a onda aí Preciso de poção de cura Boa de mana Pronto, agora Tá bonito Tentar empetrificar ele Eu acho que ele vai ser imune à petrificação Resistiu Ele não é imune, mas ele resistiu Pedrada na cara Puta, ele vai me puxar Ai, caramba É o Zevra Ele tem essas paradinhas aqui Matou o Zevra Meu Deus do céu Ele vai me dar uma espadada Puta, que pariu Caralho, meu irmão Isso porque a Winnie morreu logo no começo Se a Winnie estivesse viva Tava fácil A gente só tirou metade da HP do monstro Caralho, que merda, brother Sai de mim Vai me puxar de novo, velho E a pedrada nele Caraca, meu irmão Essa skill é muito legal Boa Ah 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 Acabou as minhas poções, hein? Acabaram as poções Ah, que delícia Aguenta, 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 aguenta Eu não vou aguentar Aguenta, Shale Aguenta, Shale Por favor, cara, aguenta, brother Ah, merda Fudeu Porra, que achado, hein? Caralho, velho, o ataque dele tira mais da metade do meu HP Gelo Puta que pariu Morri Puta merda, velho Puta merda, velho Olha o meu HP, cara Porra, tem uma cataplasma de cura potente aqui, mano Eu não tinha visto Vai dar tempo, vai dar tempo Deu tempo Filha da puta Eu vou explodir eu e você junto Desgraçado O cara não morre, meu irmão Eita, ele imune a minha arma Ah, fudeu I suppose I should be dust by now I thank it for its help Eita, ele imune a minha arma Caralho, meu irmão Que porradaria foi essa, brother? Que porradaria foi essa, irmão? Porra Toma essa aí, velho Essa foi de suar, meu irmão Caraca E aí E aí E aí